Voltando aqui ó, o pior gameplay da internet Eu vim logo pra cá Só pra fazer logo isso aqui Porque eu tinha morrido no último vídeo E ninguém merece Só pra poder salvar aqui né, amor de deus Mas eu fui lá, eu pedi 800 Não tinha sido só 300, não, eu pedi 800 Mas vamo lá Aqui eu não posso ir Eu posso ir pra baixo E aqui em cima Mais ou menos eu não posso ir também Porque esse pedaço Esse pedaço aqui Não é acessível porque precisa Porque tem uma porta fechada aqui Só pra ter certeza, né Não ficar na dúvida Aí o que resta é ir pro lado aqui E aí 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 Amém. 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 Vem, voltando aqui, pausas para os comerciais, tem havido aqui pra ter certeza se tem alguma coisa ou não aqui, que eu acho que não, mas é isso, que é justamente aqui. Ó, se eu descer ali, eu me lasco, porque tem umas bicharré a merda lá e eu não consigo subir, voltar no caso, só com o macetinho que eu tava tentando fazer quando eu morri, mas eu não vou tentar fazer isso agora, né, então... O ponto é, mas mesmo que eu volte, tá preso, é um canto preso, meu irmão, que coisa chata. Aqui. Porque ali, aqui no caso. Tem uma barra preta, um negócio preto prendendo e aí vai cagar. Então pronto, só pra ter certeza, a nível de dúvidas. Ai, que merda. Tem até essa porta aí também, dos dois lados, né, essa bosta de boa aqui. Tchic, 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 tchic. Tchic, tchic. Um e meio, um e meia. Tchic, tchic. Um e meio, 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 um e meio. É isso, mas aqui pro lado eu já vim. Tem que ter aquele famoso FAMOSO do espondo Vai, vai aqui Que engraçado Pera aí, homem, pera aí Não tava gravando Eu queria mostrar essa parte Passei por aqui a primeira vez E eu não tinha notado Esse bicho aí Ai É assim que o cara morre Se tá caindo, embaixo é um espinho Coisa chata, mano Vamos ver Toda a minha gel? Coelme Mas e aí? Não, aí você tá de sacanagem Dá tudo Desde que o Rei Paulo tem livro de seu fado Não, aí você tá de brincadeira Agora que eu li o tudo Mas tudo é... Não, aí ó Não Mas vendo um negócio desse É melhor mesmo eu ter perdido as bicha Que eu tava com umas oitocentos ontem Eu acho Esse cara atrás... É! Não fiz nada mesmo Eu saí daqui Fui pro outro lado Só pra ter certeza que não vai pro outro lado Tava com zero E é isso É... Enfim Esse lugar é muito perigosinho Como é que o cara é maduro? Com a merda Cadê esse espectro de merda? Morri ali Cadê o bicho? Tem dois quadros pra ir Eu posso ir reto aqui com o voo Voo dash grandão Vou simplesmente descer aqui Os seres superiores Essas palavras são apenas pra vocês Nosso receptáculo puro acendeu A partir daqui restam apenas Os recusados e arrependidos de sua criação Não devemos mais entrar nesse lugar Esse cenário basicamente é um monte de coisa para não fazer Um monte de porta fechada Muitos segredinhos, né? Não sei o que diabo que faz Peraí Toma Caraca, calma, que estranho isso, né? Daria pra subir aqui Tranquilamente Aí Quer uma parede que ele não pendura Negócio aí, lerdo Tá, continua Continui Pode continuar Bora O que é aquilo? Ai Ah, mas é fogo que eu tô sem os negócios Tô sem a bichinha de pegar as gel Perdi metade Pela estrada fora Eu vou bem fresquinha Leva esse doce para o lobo mal Eu já perdi meu life Que merda é? Agora eu percebi Ele não Segura não nessa merda Que foi isso? Que eu nem vi Alguma coisa bateu em mim Vindo de cima Isso aqui é uma porta da minha Aparece Pelo menos Eu vou voltar, né? Ah Porque eu já perdi meu life inteiro E isso não é legal Fazendo essa coisa de manhã aqui Só pra Continuar Porque esse cenário é uma merda Morri também, né? Agora é sacanagem, velho Deixa eu até mandar um áudio sobre isso aqui Meu irmão Bom, essa parte que eu falei ontem do jogo, sabe? Que é depois da hidrovia, aparentemente Eu acho que é a famosa parte que você já falou um tempão Das aranhas Achei de sacanagem aqui, velho Mas eu não achei aquele cara Já morri uma vez É um cenário bem preso, na verdade Muita coisa que não dá pra acessar Seja por porta, seja por dois pulos É... Mas... Tem uma merda de uma fonte aqui, velho Por sorte eu tava com pouca gel Ele... Jogue... Gel na fonte E aí roubou todas as minhas gel Não sei se eu voltar lá daqui um tempo Se dá alguma coisa Mas o bicho simplesmente me roubou Roubou na cara larga mesmo Roubou Ó, peraí Tá mostrando dois caminhos pra baixo Ó, é aqui, ó É aqui, aqui Oxi Que merda é isso Então o cara vem de algum lugar E aí Sai Sai por aqui Que coisa esquisita Pior que é mais confuso O jogo mostrar caminhos que você ainda não foi Do que não mostrar Porque se ele não mostrar Ah, eu sei A parte que eu ainda não acessei Mas quando ele mostra Ela fica com um bagulho meio Ué, por que que eu não fui ali? Mas não Porque o jogo não Deixa acessar ainda mesmo Não, não, não Vamos lá. 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 Aí é sacanagem. Eu não alcanço. Rebata essas bichas ou não rebata? Não. Um inimigo que só mata com dois pulos é o fim do mundo mesmo. Irmão, vou morrer aqui com certeza, tá ligado? Cri bichinhos aí. Cri bichinhos aí, vou matar esse bicho assim. Cri mais, cri mais, cri mais. Cri mais, cri mais, cri mais. Aí cagou. Cri mais, vai lá matar ele. Cri mais, ainda tem, ó. Cri mais, vai lá matar ele. Ainda dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um ainda. Ó, isso. Vou matar você assim. Ó, deu ainda, vai. Vai lá. Ó, mano. Acho que agora acabou. Matar você assim. Dois pulos. Merda de dois pulos mesmo. Aí me quebra, né, fi? Sacanagem. É eu, mim. Ah! Oxe, meu irmão. Que onda é essa? O cara entra no útero do bicho, meu irmão. Chave simples. Ah, meu amigo, agora tem, tem chave por aqui? Acho que lá em cima, né, velho? Um, um, um desses cantos, aqui, cadê? Um desses cantos aqui parece que tem. É, alguma coisa com abertura simples ou chave simples, sei lá. Pô, mas tem, ah, aqui, tem um negócio com chave. Aqui, tem um negócio com chave. Vou te saber que merda que usa essa chave, velho. Não! 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 Não, não! Não, não vai, pra-me ou só com chave. Vamos lá. 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 Vamos lá.